Olá meninas, eu tive uma brilhante ideia, espero que vocês gostem, é mais entretenimento para esse calor horroroso que nós estamos passando. Então eu tive a ideia de fazer 20 cartelão com vocês. Ah, como é que eu vou fazer isso se eu fico fazendo adesivo de unha vendo filme? Ah, eu resolvi picotar, vai ser uma série, uma atrás da outra, espero que vocês se encontrem nessa série. Aí para vocês terem uma ideia, é assim, final do ano, quando vem, vem com muitas pessoas procurando adesivos de unha, vocês têm que atender essas pessoas. Eu passei um bom tempo sem produzir, fazendo outras coisas, então eu estou com o meu estoque praticamente zerado, que eu queimei meus adesivos. Queima é quando tu pega os adesivos e vende barato. Então esse aqui é o adesivo que eu faria com vocês e não fiz, por quê? Porque eu peguei de uma vez assistindo o filme e fiz essa quantidade aqui que eu não contei, a gente pode contar junto, tem 3, 6, vamos contar direito, 3, 6, fiz muito rápido, gente, 9, 12, e 14. São 14 adesivos. E aí eu quero mostrar outra coisa para vocês também, que eu fico mostrando para as meninas que vendem, até as que compram também, que são 3 cartelas de 5 pares, ó. Embora a cartela seja grande, dá para você fazer belas artes. Beijo, Ivanete, amo seus cartelões, Ivanete. Ivanete faz cada desenho lindo. Gente, vamos lá no canal do Ivanete buscar inspiração, tá bom? Eu já botei para vocês o link do canal no vídeo, onde ela ensina a pintar. Então olha só, são 3 cartelas. Muitas das vezes a gente vende aí para esses caras que compram adesivo para vender em loja, para os lojistas, cartelas dessas por 1,50, 1,50. Adesivo de unha não está tendendo a aumentar o preço, principalmente quando você não acompanha todos aqueles detalhes, todos aqueles enfeitos, todas aquelas atualidades de adesivo, você tem de abaixar o valor do seu adesivo, mas você ganha também na quantidade de produção, que esses adesivos eu fiz praticamente em dois dias e só em poucos horários, como agora. Sei lá que horas são, meu filho falou que estava na hora do almoço. Mas o calor já está comendo aqui e eu trabalho perto de uma parede que me queima toda, que é a parede que pega o sol da tarde. Então eu trabalho e meto o pé. Volto à noite, eu volto só outro dia de manhã. Então nós vamos estar fazendo esse cartelão aí, eu acredito, 20 cartelões em três dias. Nós vamos fazer juntas. Ai, Adriana, saudade das maratonas. As maratonas, gente, me serviam para vender muito adesivo. E depois disso, vocês podem perceber que aumentou muito a quantidade de meninas que fazem adesivo. Então nós temos as sempre fiéis. Eu estou no NCAS assistindo aquela série lá. Sempre fiel é um termo dos fuzileiros lá. Ó, estou quase uma fuzileira. Nós temos aquelas sempre fiéis que estão sempre buscando a gente. Então eu vou começar dando um dico de como vocês podem fazer esses 60 adesivos, já que são 20 cartelas, tá? Olha só, nós vamos pegar eles. Eu passei base em tudo. Bom? E lembre-se sempre que sobra tinta. Então você tem que ter umas cartelas à parte para gastar a sua tinta. Porque quando esse cartelão ficar pronto, fica outros adesivos para terminar com as sobras de tinta que fica na sua bandeja de matizar. Minha bandeja de matizar está aqui, tá? Só que eu montei um esquema antes de fazer o meu trabalho. Eu montei um esquema. Eu quero fazer um trabalho diferente dos que eu já tenho aqui. Eu tenho poucas flores brancas carimbadas. Meus trabalhos são todos feitos praticamente em unistroque. Então eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou colocar risco, vou colocar coração. Escutem isso. Risco, coração, carimbos. E isso vai me adiantar porque eu vou ter 20 adesivos rápidos, fáceis, com modelos que agradem a todos. Então eu vou começar com esse carimbo aqui. Gente, eu vendi todos os meus carimbos. Eu não tenho carimbo. Eu vou começar com esse carimbo aqui. E vou mostrar para vocês uma das etapas que vocês podem simular nos adesivos pequenos de vocês. Quem trabalha com três pares, quem trabalha com seis pares, cinco pares, podem fazer a mesma coisa. Vocês vão simular, tá? Vocês vão alternar onde vocês tiverem que alternar. Então primeiro eu vou começar carimbando todas as cartelas em posições diferenciadas. Vou fazer duas ou três aqui. E vou encerrar o vídeo me despedindo. Falando para vocês que eu vou assistir minha série. Fazendo várias etapas. Quando eu voltar, eu já vou voltar com as cartelas para fazer o unistroque. Já vai ter tido coração aqui. Já vai ter tido riscos. Já vai ter tido aqui as carimbagens. Que depois eu vou usar os botões nos carimbos. Ou margaridas. Desculpa. Ou botões ou borboletas. Ou calor. Já está matando o meu neurônio que não existe. Porque eu já falei que meus neurônios tudo já morreram, né? Então, olha só como é que eu carimbo. Eu uso uma plaquinha. Vocês que sentem dor de cabeça nesse calor? Cara, gente. É um calor horroroso. Então, eu boto um pano no chão. Vou botar meu pé para refrescar. E um copo d'água. Eu gosto de um copo d'água. Mas se cair um traco dentro do meu copo d'água, vai ficar muito... Então, é uma garrafa d'água. Sabe aqueles copos d'água aqui? Água. Fica geladinho. Esses copos aí estão ali, né? Eles são muito bons para a gente. Só que o meu não tem tampa. Porque eu não comprei. Eu ganhei da minha filha. Eu não tenho um que já estava sem tampa. Amo esse copo. Então, ó. Eu trabalho de pouco em pouco. Nesse calor, tinta seca rápido. Então, não adianta você querer botar um montão. Tem gente que carimba na bandeja de batizar. Eu não consigo, tá? Então, esse meu carimbo aqui, que foi o único que sobrou. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Ele é maravilhoso. Eu tenho um outro também que eu vou usar. Eu não gosto desse, ó. Não gosto desse. Eu gosto desse aqui. Eu só tenho esses dois. Aí, eu fiz uma compra aí de carimbo. Para mim, é claro, que eu não estou vendendo mais carimbos, tá, meninas? Estou vendo pedrarias muito mal. Tá bom? Então, vamos lá. Mostrar carimbais para vocês, ó. Então, se eu não quero perder minha ordem, e quero fazer dois pares de cada, com esse carimbo aqui, eu consigo fazer vários modelos. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para não me perder, ó. Esse carimbo é muito bom, porque ele é muito bom. Ele não borra, gente. Ele tem as pétalas muito separadas. Ele não foi barato. Eu dei 35 reais nesse carimbo. Ué, Adriana? Você vende para a gente 20. Como? Compra por 30 e vende por 20. Não é bem assim, não, gente. Olha só. Eu dei. Eu vou botar aqui, ó. Eu tive uma ideia de modelo que fica muito bom. Se eu esqueço o modelo, gente, eu faço outra coisa. Mas aqui eu vou fazer o modelo com um lacinho descendo. Ó. Aqui a cartela já está com um tipo de carimbo. Só para terminar o vídeo, eu vou fazer aqui o outro. Então, eu comprei ele por 35 reais. Na mão de um vendedor de carimbo, que acho que ele terceiriza. Mas porque quem faz esse carimbo aqui, ele não é qualquer pessoa, não, gente. Vou te falar. O homem arrasa nos carimbos dele. Mas aí chega 50, 60 e não dá para comprar, né? Então, esse eu comprei dele. Eu lembro que eu vendi um também, que eu comprei por 35. Eu vendi por 20. Isso aconteceu. Eu vendi para uma amiga, tá? Porque se eu pudesse, eu vendia até a mãe. Ai, que horror. Gente, eu sou vendedora de natureza. Esse é o fato. Então, ó, esse carimbo aqui eu limpei mais ou menos. Eu esqueci de falar para vocês que carimbo tem que limpar. Então, eu só vou fazer para vocês verem. Na verdade, eu vou fazer aqui. Então, olha quantos poucos passam para fazer um nestró que vai ficar se eu usar carimbo. Então, ó, aqui nesse canto. Olha aqui. Agora vamos para cá. Vou carimbar aqui. Esse carimbo aqui, ele já é capenga. Ele tem um lado dele capenga, que eu tenho que descobrir onde que é para trabalhar com ele. Ele tem uma pontinha que eu tenho que apertar mais. Ó, a tinta secando. Tinta secando, carimbagem já não fica boa. Aqui dá para fazer um modelo com borboleta ou com botãozinho e folhas, tá? A carimbagem já não está ficando boa e é por isso que tem que correr. E é isso que eu vou fazer, gente. Imagine pouco espaço que vai ficar se eu colocar coração. São os meninos que estão pedindo corações e riscos. Então, quando eu voltar, eu já vou voltar mostrando outras etapas. Então, nós vamos ficar aí. Sugestão, gente. Poderia ser maratona e 20 cartelões, né? Pô, show de bola. Maratona e 20 cartelões. Ah, lembrando que eu trabalho com preço barato e tal. Não, mas eu anuncio 7 reais cartela e consigo vender. Muito pouco, mas consigo vender. Porque uma cartela de adesivo 5 pares, gente, deveria custar assim, 7 reais, 5 reais. As pessoas que não gostam de pagar. Temos que se colocar no lugar da manicure. A manicure também, que está cobrando 30, 40 até para fazer a unha, ela não vive só de comprar adesivos de unha, meninas. Entendem? Então, a gente tem que saber maneirar em relação à quantidade de adesivo que se compra. Eu gosto de fazer uma venda de 50, de 40. Eu boto mínimo de 30. Então, boto um pouquinho mais de cartela, baixo o preço, estabeleço a quantidade, chego lá e a pessoa já me compra aquela quantidade que me agrada. Imagine você com 30 reais no mercado. O que você compra? Mas agora imagine você com 0 reais no mercado. O que você compra? Fica a reflexão, tá bom? Então, eu volto com essas cartelas todas carimbadas e aí a gente vai inventar riscos, tá bom? Vamos fazer esse trato. A gente pode fazer corações também juntos, né? Então, vai ficar maratona 20 cartelão, 2023. Vou colocar o tema do vídeo. Beijinho para vocês e até a próxima.